Em uma escola pública de Itaguatinga, região administrativa do Distrito Federal o aprendizado começa pela língua brasileira de sinais Depois vem o português escrito É que a maioria dos estudantes é composta por surdos como a Jamile de Souza, que está no oitavo ano do ensino fundamental Ela conta por meio de intérprete como se sentiu acolhida em meio aos colegas na mesma condição Ficava sozinha, me sentia isolada porque não tinha amigos que soubessem Libras Era muito ruim E aí quando eu cheguei aqui eu fiquei admirada Totalmente diferente Muitos alunos surdos Eu fiz muitos amigos Me sentia acolhida A escola atende cerca de 90 alunos em todas as etapas de ensino Desde a educação infantil à educação de jovens e adultos As aulas são ministradas diretamente em Libras Sem intérprete Clicineide Caixeta, diretora da escola, ressalta os benefícios disso para o desempenho dos alunos A disciplina é ensinada na própria língua O questionamento é feito e respondido na mesma hora Sem ter que passar por uma outra pessoa E eles se tornaram mais protagonistas da própria história Hoje eu tenho alunos mais questionadores Alunos que são mais inseridos mesmo dentro dos conteúdos A compreensão deles você percebe que está outra coisa Para desenvolver esse trabalho, a instituição contou com o apoio do Ministério da Educação Por meio da Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, o MEC coordena a construção, reforma e ampliação de escolas bilingües de surdos Hoje, 11 localidades do Brasil participam do projeto E os familiares também fazem parte da educação inclusiva Ana Sofia Simões, de 11 anos, é filha de pais surdos E encontrou apoio na escola para se comunicar melhor com eles Eu tinha pouco aprendizado de Libras E esse ano eu consegui aprender muito mais Quero estar aqui até quando eu terminar a escola O Programa Nacional do Livro Didático Libras disponibiliza formatos acessíveis aos estudantes e professores surdos Das escolas públicas de educação básica do país O governo também oferece cursos de formação continuada para professores, gestores e profissionais Que desejam atuar com a educação bilingüe de surdos Atualmente, são mais de 3.500 vagas para a formação educacional de surdos Reportagem Ney Pereira Tchau 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 Obrigado.